Consegue, cobra Tadez, cobra Tadez, a Sérgio fica no chão. Vai ver o São Paulo, inteiro pra cima do Palmeiras. Tentou conduzir Getúlio, vai jogar lá pro meio. Serginho tocou, Gilmar na gaveta! O Serginho! O Bandeirinho da Tereja! A alegria da vitória! Bandeiras, Bandeirolas, Bandeirantes! Bandeirantes, Bandeirantes! Bandeirantes, Bandeirantes! Bandeirantes, Bandeirantes! Ajeitada, rodondinha no fundo do gol do Gilmar!